Olá, seja bem-vindo a mais um Balanço no Campo. Na edição de hoje tem uma entrevista com o Fernando Maximiliano, especialista em inteligência de mercado da Stonics Brasil. Nós vamos falar sobre os impactos do El Ninho na cafeicultura. O calorão dos últimos dias tem deixado o cafeicultor e também o mercado em alerta. Vamos aproveitar e trazer também a cotação do café. Então vem comigo, o Balanço no Campo começa agora! E atenção, cafeicultor! Vamos falar sobre os impactos do El Ninho na cafeicultura. O calorão dos últimos dias tem deixado o mercado em alerta. Para falar sobre o assunto, aqui comigo, Fernando Maximiliano, especialista em inteligência de mercado da Stonics Brasil. Muito obrigado, Fernando, por estar mais uma vez aqui com a gente. Olá, Grazi, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Pois é, e eu já começo te perguntando, né? Porque a gente tem vivido aí um calorão muito intenso nos últimos dias. O cafeicultor, ele está bem apreensivo em relação à safra seguinte, principalmente porque a gente acabou até de sair de uma florada. E aí, Fernando, o que vai acontecer? O que você já pode falar aí para a gente? É vida difícil do produtor, né, Grazi? A gente sai do El Ninho, que a gente teve geada, a gente teve um monte de problema, e agora a gente está entrando, né? Já estamos aí no... Perdão, a gente sai de um Laninha e a gente está agora no El Ninho, né? Então, o cenário é um pouco preocupante. Sempre temos que fazer aqui, né, aquela ressalva, que a gente está falando de modelo climático, e o modelo climático ele pode mudar, né? Então, sempre existe um certo grau de incerteza, a gente tem que ter isso em mente. Mas, olhando, né, para o cenário hoje, é um pouco preocupante, sim, a condição do El Ninho. Lembrando, Grazi, que o El Ninho, para a nossa região aqui, do café no Brasil, digo, né, porque hoje eu vou comentar também um pouco sobre a questão do mundo, mas, assim, no Brasil, ele está associado a umas temperaturas acima da média, a gente já está sentindo isso, né? Essas ondas de calor aí são preocupantes. E o que acontece? Um dos pontos principais nesse momento é a questão da florada da região do Arábia. Porque a região do Robusto, depois a gente pode até comentar, né, tem um cenário também bastante particular com relação ao El Ninho e o Robusto, mas para as regiões de café Arábia, porque a gente teve, sim, uma florada, né, em algumas regiões foi contabilizado aí até 60% da florada do potencial, né, que tem para abrir. Claro que não é uma condição uniforme em todo o cinturão cafeeiro, mas isso é preocupante. A gente sabe que, a partir do momento que você tem aí o início do processo de floração, qualquer diversidade climática pode impactar, né, a questão da produção do café, o pegamento da florada. E temos que ter em mente também um outro detalhe importante. Agronomicamente, se as temperaturas estiverem acima de 34 graus por um período prolongado, isso está associado lá, aquilo que o pessoal conhece como a flor estrelinha, né, o abortamento das flores e também abortamento dos frutos nos estágios iniciais. Então, essa é uma condição preocupante, sim, que merece monitoramento. A gente viu os preços até avançando há algumas semanas em Nova York, tá, o que aconteceu ali foi realmente essas previsões de temperaturas elevadas aqui na região, né, no cinturão cafeeiro nosso. Os modelos mostraram agora um retorno, possível retorno, né, dessa chuva. Isso arrefeceu lá as preocupações. A gente viu o mercado recuando, mas aí dá pra gente ver, né, que a questão climática hoje é o centro, né, das atenções para os participantes do mercado. Pois é, a gente aí precisa de chuva, né, pra ter até essa manutenção aí da florada. Existe uma previsão até aqui pra região a partir de quarta, quinta-feira, podendo vir uma chuvinha, mas aí entra também uma outra preocupação, né. O El Ninho, ele traz aquela característica de calorão intenso, né, altas temperaturas, como você citou. E aí, quando vem chuva, também vem aquela chuva de uma vez, né, aquela tempestade. Então, como você bem abordou no começo, o cafeicultor, meu Deus, o produtor rural, ele fica apreensivo por ter essa empresa a céu aberto, né? Exatamente. Sem sombra de luz, a gente está sujeito aí, né, a todas as adversidades climáticas que podem impactar as lavouras, né, e isso é um problema, porque quando a gente fala, por exemplo, até em granizo, né, quando você fala em granizo, é uma coisa que é difícil a gente prever, é difícil antecipar, né, se a gente fala na esfera do produtor, é difícil quando você fala, por exemplo, com relação à questão hídrica. Dá para lançar a mão de sistemas de irrigação, né, enfim. Agora, tem alguns fenômenos que não tem como, né, o Grazi, a gente antecipar e dificulta aí a tomada de decisão do produtor. Mas, realmente, esse é um cenário um pouco preocupante. É claro que, como sempre, é uma questão climática que exige monitoramento. Você bem disse aí, e de fato, né, os modelos, inclusive os próprios modelos da Estônia, que estão apontando aí para a possibilidade do retorno das chuvas a partir do início, do final desse mês, início do próximo mês, mas é algo que a gente vai ter que monitorar. Se a gente olhar a previsão, né, a gente está vendo aí uma possibilidade de até 100 milímetros em algumas regiões de chuva. Se isso acontecer no início, não vai arrefecer bem essas preocupações. Mas a gente entra num outro cenário, né, estamos falando da florada que abriu, certo? Mas e a florada que ainda vai abrir? Mesmo que essa chuva chegue agora, nas próximas semanas, a gente ainda tem várias etapas da florada para acontecer, né, várias floradas que podem acontecer nas regiões e a gente ainda continua sujeito a essa condição preocupante de calor excessivo e possibilidade de dificuldade hídrica. Você citou aí o Conilon, né, o que você... Porque o Conilon tem uma condição diferente aí dentro do El Ninho. O que seria? Olha, essa questão do Conilon, acho que vale até a pena, né, detalhar aqui para explicar para os produtores que estão aqui com a gente, né, o que acontece. Inclusive, isso foi assunto de uma matéria especial que nós divulgamos aqui na Estônex, foi bem repercutida aí na mídia, né. Se você olhar, Ograzi, as condições que os modelos mostram do El Ninho esse ano, ele se assemelha muito ao que a gente viu no final de 2015, tá? Então, lá, só que assim, aí temos diferenças, eu já vou citar elas. Mas falando dos pontos que têm uma similaridade, é o fato de a gente ter um El Ninho, né, com intensidade forte no final do ano e no início do ano seguinte, né. Então, a gente aí está com projeção de que esse El Ninho forte, ele permanece pelo menos aí até janeiro, fevereiro, né. Então, assim, isso é um cenário que aconteceu lá naquela época. E para o Robusta, se a gente olhar qual foi a produção em 2014, 2016, né, vamos falar de dois anos, porque houve uma sequência de quedas, as perdas foram de mais de 38%. Então, é um cenário um pouco preocupante. E aí tem uma questão também agronômica por trás disso, Ograzi. Porque, assim, naquela época, os produtores, eles ainda usavam alguns sistemas de irrigação não tão eficientes como agora, né, sistemas de aspersão, hoje em dia a maioria dos produtores usa os sistemas de gotejamento, né, pouco gotejamento. Eles também não tinham disponíveis aí um número adequado de reservatórios, né. Então, houve várias características, vários cenários, inclusive o El Ninho lá, apesar do fato de a gente ter visto ele forte no final de 2015, ele já estava acontecendo por mais de um ano aí, ele começou em 2014. Então, apesar de ter sido fraco, foi um El Ninho bem prolongado. Então, o cenário seria um pouco diferente. Hoje a gente tem sistemas de irrigação mais eficientes, tem mais reservatórios hídricos. Mas, se a gente olha do ponto de vista agronômico, mesmo que tenha água no solo, se as lavouras de café robusta enfrentarem aí períodos prolongados de estiagem e altas temperaturas, a gente pode ter primeiro o processo de murcha da planta, porque em dias tão quentes assim, mesmo que tenha água no solo, a planta não é capaz de absorver o tanto de água que ela está perdendo na copa, e isso, obviamente, impacta de forma negativa no rendimento dessa planta. E um outro ponto importante é que também o sol direto nas folhas e nos frutos pode causar a queimadura, um processo que a gente chama de escaldadura. Então, também é um cenário um pouco crítico para o café robusta, tendo em mente que a gente teve um problema na oferta desse café robusta lá no Vietnã, e uma quebra de mais de 2 milhões de sacas na produção da Indonésia. Fernando, a gente está quase chegando aqui no fim da nossa entrevista, passa rapidinho, para a gente concluir, o que o cafeicultor e você, enquanto mercado, pode avaliar para a próxima safra? Ainda é cedo, no sentido de nos preocuparmos, ou não? Vamos já abrir o olho, vamos ficar atentos, porque realmente a projeção climática pode não estar favorável para a cafeicultura do Brasil. Olha, sem sombra de dúvida que é importante para os produtores monitorarem essa situação dia a dia, para os produtores que têm sistemas de irrigação, que podem usar de outras ferramentas para tentar mitigar esse risco, é importante que eles já estejam preparados para poder tomar a decisão no momento certo. É claro que os problemas climáticos que são difíceis de antecipar e de tomar a decisão, é uma coisa que o produtor, infelizmente, fica exposto, mas é sempre importante que ele monitore de fato o que está acontecendo. E o outro ponto importante, você até falou muito cedo, vale a pena a gente mencionar, é com relação à produção em 2024. Tudo isso que a gente está falando, Grazi, é o que pode impactar a produção em 2024. Então, de fato, é muito cedo também para falar o que vai ser a produção lá em 2024. Em um cenário ótimo em que o clima fosse bom, a expectativa de todos era que a produção fosse um pouco maior no próximo ano do que essa safra que a gente acabou de colher. Mas, a partir desse momento, com essas condições climáticas, está muito cedo para a gente tomar qualquer posição. O negócio é rezar, né, Fernando? Vamos pedir aí para o São Pedro colaborar com os produtores. Exatamente. Bom, obrigada mais uma vez por ter estado aqui com a gente. Eu que agradeço, viu, Grazi? É um prazer estar aqui com você. E o Balanço no Campo está de volta. Vamos acompanhar agora como fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 824,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 785,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 743,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 686,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em dezembro fechou em US$ 184,50. Já o café Conilon Bica Corrida, tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 613,00. E com o fim da colheita de café no Brasil, a safra de 2023 do grão ficou prevista em 54,360,000 sacas. É o que aponta o último levantamento da Conab. Segundo dados do terceiro levantamento da cafeicultura, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a safra de 2023 de café está estimada em 54,360,000 sacas. O volume representa um crescimento de 6,8% em relação à colheita registrada em 2022. Para a Conab, essa é a terceira maior safra já colhida no país, atrás apenas dos anos de 2018 e 2020, que eram de bienalidade positiva da cultura. Se a estimativa para este ano for comparada com o volume colhido na safra de 2021, último ano de bienalidade negativa, o aumento chega a ser de 13,9%. A Conab informou que a colheita do Arábica deve fechar em 38,160,000 sacas. Destaque para Minas Gerais, principal estado cafeicultor do país, que mesmo com os efeitos da bienalidade negativa, apresenta um crescimento de 29,5% na produção. Já para o café Conilon, é esperado uma queda de 11% na colheita quando comparado com o resultado obtido em 2022, com estimativa de 16,2 milhões mil sacas neste ano. No acumulado de janeiro a agosto deste ano, o Brasil exportou 22,9 milhões de sacas de 60 quilos, segundo dados consolidados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O volume embarcado representa uma queda de 10,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. E o Balança no Campo vai ficando por aqui, mas se você quiser acompanhar a entrevista de hoje, todo o nosso conteúdo, pode acessar o site da Rede Mais e também o nosso Facebook e o nosso YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todo mundo no próximo Balança no Campo. Até lá!